Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando. Nesse vídeo eu vou comentar bem brevemente sobre como que a gente pode pegar uma classe de modelos bem tradicional dentro de séries temporais, que são os modelos Arimas, e utilizar um tipo de estimação diferente, ou seja, uma abordagem baesiana de estimação desses modelos. Bom, basicamente eu vou primeiro introduzir o assunto de maneira bem breve, bem objetiva, dando um pouquinho de intuição e motivação por trás desses tópicos, e lá no final a gente mostra como que isso é feito de forma prática, também demonstrando como utilizar a linguagem R para implementar isso, certo? Bom, começando pela motivação, qual que é a principal motivação de a gente ter interesse em utilizar a estimação, a abordagem baesiana de estimação para esses modelos, essa família de modelos Arimas? Tradicionalmente, nos modelos Arimas, eles são estimados com uma abordagem dentro da estatística que a gente chama de frequentista, utilizando lá métodos dos mínimos quadrados ordinários. Então, qual que está a diferença nessa vertente da estatística, que é a frequentista, para a vertente baesiana? Basicamente, no que vai diferir essas duas visões da estatística são nas suposições que a gente faz para um determinado modelo, também para os dados que a gente estiver trabalhando. Enquanto que na vertente frequentista a gente supõe que os resíduos, que os erros do modelo que você estimou, eles vão seguir geralmente uma distribuição normal, na abordagem baesiana, a gente pode, de certa forma, relaxar essa hipótese e assumir uma distribuição para esses resíduos diferente da normal. Então, a gente tem essa flexibilidade, vamos dizer assim. Dado que no mundo real os dados nem sempre vão apresentar, quando a gente estimou um modelo, um resíduo que siga uma distribuição normal, é natural que a gente tenha interesse em utilizar uma metodologia diferente justamente para contornar possíveis problemas. Dentro de várias outras motivações, essa é apenas uma que você pode ter para começar a estudar esse tipo de assunto. Então, como que funciona um modelo Arima? Aqui a gente vai simplificar bastante, vamos pegar o caso mais simples dentro da família de modelos Arimas, que é o modelo autoregressivo, comumente denominado como modelo AR de ordem P, onde P vai ser a ordem de defasagem desse modelo. É basicamente um modelo de regressão linear que vai explicar uma variável de interesse yt com base em defasagens dela própria. Então, a gente vai ter aqui nessa regressão linear uma constante, que é essa letrinha c, a gente vai ter uma defasagem da variável de interesse, outra defasagem da variável de interesse e P, defasagem da variável de interesse. Em cada defasagem, a gente vai ter um parâmetro aqui, que a gente precisa estimar esse parâmetro. E, além disso, a gente vai ter aqui os exíduos, o termo de erro, que, na abordagem frequentista, a gente assume que segue uma distribuição normal. Então, basicamente, essa daqui é a estrutura desse tipo de modelo. Então, como que a gente estima esses modelos e como que esse modelo, esse processo autoregressivo dentro da família de modelos Arima se parece? Basicamente, se a gente botar um gráfico de uma série temporal que segue um processo autoregressivo, nesse caso aqui, com uma única defasagem de ordem 1, vai ter mais ou menos essa cara aqui. Isso aqui é uma série temporal simulada, onde a gente definiu, a gente caiu do céu, vamos dizer assim, esses valores aqui para aqueles parâmetros que eu acabei de mencionar. Então, a constante vai ser igual a 18 e ali o parâmetro Φ1 vai ser igual a 0,8 associada à primeira defasagem. E aí, os erros aqui, eles seguem uma distribuição normal. Então, a série temporal com esse comportamento vai ter essa cara aí. Mas esses valores, para esses parâmetros, a gente tem que estimar. Na vida real, a gente está trabalhando com os dados, a gente tem que estimar, eles não caem do céu, como foi o exemplo aqui nessa série simulada. Então, como que a gente faz isso? Geralmente, como eu falei, na abordagem frequentista, a gente vai utilizar lá os mínimos quadrados ordinários para fazer essa estimativa. Mas, ao utilizar esse tipo de método, a gente vai definir que esses parâmetros associados a essas defasagens da nossa série de interesse, eles são fixos. Ou seja, para qualquer observação ali da nossa série temporal, a gente vai ter o mesmo valor de Φ1 associada a essa observação. Mas isso é factível na vida real? E se você, de repente, acha que esse parâmetro associado às defasagens da variável não deveria ser fixo? Então, é aí que está a grande questão e é onde os baesianos, em contraposição aos frequentistas, vão divergir. Então, os baesianos vão dizer que esses parâmetros associados às defasagens aqui do seu modelo autoregressivo, por exemplo, que é o caso aqui, eles podem variar ao longo do tempo. A gente vai assumir que esses parâmetros podem ter uma distribuição de probabilidades. Enquanto que os frequentistas, que é esse caso aqui, vão dizer que esse parâmetro aqui é fixo. Então, é um valor fixo associado à sua variável, que está explicando a variável de interesse. Então, tem essa principal divergência entre essas duas visões dentro da estatística. e a gente vai explorar agora esse caso da abordagem da visão baesiana. Então, como que funciona assim de forma prática para dados reais? A gente deu um exemplo simulado, agora vamos ver com dados reais. A gente tem aqui a série temporal do IPCA, sazonalmente ajustada, sua variação percentual ao mês. A gente pode perceber aqui claramente que é uma série estacionária, pelo menos nessa amostra aqui. Mas a distribuição dessa variável, que é o IPCA, que é uma medida de inflação que a gente tem aqui no país, ela não segue exatamente uma distribuição normal. A gente vai ter aqui uma distribuição que se parece com uma distribuição normal, mas tem uma cauda bastante pesada aqui à direita. Ou seja, a gente vai ter ali alguns outliers que aconteceram na história dessa série temporal. E da mesma forma, a gente tem aqui, a gente pode identificar pela função de autocorrelação que essa série temporal, que essa série temporal apresenta autocorrelação, pelo menos na primeira defasagem. Certo? Então, pegando esse tipo de exemplo, a gente consegue justamente incorporar a visão baiesiana, dado essa característica que a gente tem para os dados. Então, na visão baiesiana, a gente vai assumir uma distribuição diferente, não um parâmetro fixo, para esse modelo autoregressivo, para o parâmetro, por exemplo, o φ1. Então, a gente assume uma distribuição de probabilidades para esse parâmetro, a gente assume uma distribuição de probabilidades para a constante, para a variância dos resíduos e por assim em diante. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Dado que a gente sabe que a série temporal do IPCA tem essa característica, se a gente utilizasse a visão frequentista, a estimação frequentista, a gente estaria dizendo, basicamente, que aquele parâmetro fixo que representa o φ1 a inércia inflacionária, que é um fenômeno econômico, ele não mudou em nada ao longo desses 20 anos do plano real. Então, é uma afirmação, acho que um pouco forte, acho que também faz por conta disso, nesse sentido, abrir espaço para um tipo de abordagem de estimação diferente, que no caso aqui vai ser a Bayesiana. Então, como que a gente consegue incorporar essa abordagem Bayesiana nesse modelo autoregressivo, que no caso aqui a gente apresentou uma parametração frequentista inicialmente. Basicamente, como eu falei, a gente vai assumir distribuições de probabilidade, que é o que é chamado de a priority para os parâmetros do seu modelo. Então, nesse modelo autoregressivo, a gente vai ter uma constante, a gente vai ter parâmetros φ, φ1, φ2, φp, a gente vai ter ali a variância dos exílios. Então, a gente vai assumir distribuições, a gente vai supor que esses parâmetros do modelo vão ter determinadas distribuições. Isso com base, obviamente, em conhecimento prévio, em diversos tipos de crenças ou pesquisas, trabalhos que você pode ter e que você vai imputar para esses parâmetros desse modelo. E com base nessa distribuição de probabilidades a priori, a gente utiliza o teorema de Bayes para construir uma distribuição de probabilidade a posteriori, ou seja, é a nossa distribuição de interesse onde a gente consegue obter estimativas do valor verdadeiro da série e, inclusive, fazer previsões e por assim em diante. Então, em resumo, sendo bem objetivo, é assim que funciona esse tipo de abordagem. Primeiro, a gente assumir uma distribuição de probabilidades a priori para esses parâmetros e, em seguida, a gente utiliza o teorema de Bayes. E aí, como que funcionam essas distribuições de probabilidades que a gente assume? Então, a gente tem lá alguns parâmetros nesse modelo autoregressivo. Aqui, a gente vai utilizar como exemplo um modelo autoregressivo de ordem 1 para o IPCA. E aí, a gente pode utilizar, como eu falei, conhecimento prévio, estimativas prévias, trabalhos que você conhece previamente, crenças que você tiver. Isso é relativamente bem aberto, mas, obviamente, a gente tem que agir e assumir essas distribuições com bom senso. Então, geralmente, na constante desse modelo autoregressivo, a gente vai assumir ali uma distribuição normal. Então, a constante ali vai ter uma distribuição normal, uma média, mi, e uma variância, sigma 2, que a gente vai assumir para essa constante. Já o parâmetro φ, para um modelo autoregressivo ser estacionário, a gente sabe, por construção, que ele tem que ser em modo menor do que 1. Então, a gente poderia assumir para esse parâmetro φ1 uma distribuição uniforme de, por exemplo, menos 1 a 1, que é os parâmetros da distribuição uniforme. E assim por diante, com base no conhecimento da especificação do modelo, dos dados que você está utilizando, você vai assumindo as distribuições a priori. É que não necessariamente tem que ser essas as que você vai utilizar por definitivo. Você pode utilizar um primeiro palpite, essas principais distribuições mais genéricas, e aperfeiçoando conforme os resultados. Então, ali para os resíduos, a gente pode assumir uma distribuição normal, conforme a abordagem frequentista, mas para a variância dos resíduos, a gente pode assumir, como a variância é um valor, tem que ser um valor positivo, a gente pode assumir uma distribuição gama inversa, nesse caso. Certo? Então, aqui nesse exercício, eu vou assumir essas distribuições e esses valores aqui para os parâmetros da distribuição. Então, a constante vai ter uma distribuição normal, com média zero, e a variância igual a 3. O parâmetro φ vai ter ali uma distribuição uniforme, de menos 1 a 1, e por assim em diante. Certo? E uma vez que você assume essas distribuições, o segundo passo, aqui é interessante você visualizar e ter um conhecimento sobre as distribuições que você vai assumir. Nesse caso, são essas aqui, a da variância, do φ₁, a distribuição uniforme, e a constante que vai ter ali a distribuição normal. Então, uma vez que você tem essas distribuições, você vai utilizar, como eu falei, o teorema de Bayes, que vai ser resumido, basicamente, para essa equação aqui, onde a gente vai ter a posterior igual a verossimilância vezes a distribuição a priori dividido pela evidência. Então, o que é a priori? É justamente a probabilidade de alguma coisa acontecer antes, ou seja, você assume essa distribuição antes, que a gente inclui nessa equação a probabilidade dos dados, que é esse termo aqui, verossimilância. E a posteriori, que está no lado esquerdo aqui, é justamente a probabilidade, a distribuição de probabilidade que a gente vai ter após incorporar os dados, após a gente ter as observações, vai representar a probabilidade associada, que vai dizer os valores que vão representar a estimativa do valor verdadeiro. Então, basicamente, é assim que funciona. E aí, quando a gente vai estimar o modelo, geralmente, a gente vai utilizar um método, um algoritmo, chamado Monte Carlo Markov-Chain. Certo? Então, colocando tudo isso em prática, a gente vai chegar em algo como está aqui apresentado, que é a comparação desse modelo AR1 na estimativa frequentista e na estimativa baiesiana. E como dá para ver aqui, ambas as estimativas, nesse caso aqui, para essa série e com as suposições que a gente fez aqui, eles estão relativamente idênticos. Inclusive, a gente colocou aqui um gráfico separado, justamente para conseguir visualizar as duas linhas, as observações, porque se você colocar no mesmo gráfico, elas ficam sobrepostas. Então, as estimativas aqui para os valores verdadeiros da série temporal do IPCA foram relativamente idênticas, quase idênticas aqui das duas abordagens. isso porque com essas suposições que a gente fez, distribuições, acaba que as duas abordagens costumam ser, acabam sendo relativamente idênticas mesmo. Mas, com outras suposições e avançando um pouco mais na abordagem baiesiana, você vai chegar a resultados, você pode chegar a resultados diferentes. Bom, e aí, essa comparação, você, obviamente, tem que fazer mais a fundo, aqui a gente está apresentando bem brevemente. Então, é interessante você investigar ali os parâmetros estimados, investigar a distribuição a posteriori da abordagem baiesiana, que vai informar, vai ter informação sobre a incerteza associada à estimativa que a gente obtém por esse método. e também investigar, por exemplo, os resíduos de uma e de outra abordagem. Todas essas investigações são bem importantes que aqui a gente está deixando de lado só para dar um pouquinho da intuição. E ali, obviamente, as estimativas são bem parecidas e aqui está tudo dentro da amostra. A gente está fazendo previsão um passo à frente dentro da amostra. Então, como que, dado que a gente tem aqui uma estimativa bem parecida entre um método e outro, como que seria se a gente fizesse, utilizassem essas abordagens fora da amostra. Então, previsão fora da amostra. Será que teria alguma diferença? Então, a gente pode fazer esse mesmo exercício prevendo, no caso, fora da amostra para chegar neste resultado que é essa comparação da previsão 12 passos fora da amostra, pseudo fora da amostra, porque a gente restringiu aqui a amostra completa para ter justamente dados já observados, que o modelo não está enxergando, para poder comparar a estimativa do modelo com esses dados observados. E aqui dá para ver claramente que ambos os métodos performam não muito bom em termos de previsão pontual e também os intervalos de confiança que estão bastante largos, vamos dizer assim. Só que a gente tem claramente aqui uma diferença. Aqui na abordagem frequentista, basicamente o que foi previsto é um retorno à média da série, que é em torno de 5% ao mês. Mas na abordagem baresiana a gente já tem aqui uma previsão diferente, apesar de também ser ruim, a gente tem uma previsão diferente que é praticamente uma deflação nesse período aqui desse indicador de inflação. Então, não é a realidade do que aconteceu nesse período e provavelmente não é a realidade do que vai acontecer por um bom tempo na economia brasileira. A gente está no processo inflacionário relativamente alto, então a gente não está no processo de deflação. Então, ambos os modelos, ambas as abordagens aqui, performaram de maneira não muito boa, não satisfatória, a gente precisaria ir mais a fundo, fazer essas investigações que eu comentei e obviamente com base em aprofundamento você pode ter resultados melhores ou no caso, aqui é uma especificação de modelo muito simples, um AR para explicar a inflação do país, uma especificação muito simples. Então, nesse caso, vale até a pena você partir para outros modelos para também comparar ambas as abordagens, certo? Bom, aqui estão as referências que eu estou utilizando, agora vamos ver de forma prática rapidamente como que a gente utiliza, a gente pratica isso no AR. Bom, eu tenho aqui os pacotes que a gente vai precisar utilizar para reproduzir esse exercício, vou carregar isso aqui em todos os pacotes disponibilizados no CRAM. E além de carregar os pacotes, eu preciso carregar os dados para a utilização. Então, eu vou carregar dados lá do CIDRA, do IBGE, que tem ali a tabela do IPCA. Então, está aí o código para coletar os dados, utilizo lá o CIDRA-R para fazer a coleta e faço aqui alguns tratamentos bem simples para ter aqui esse TİBOM com a série temporal do IPCA de 98 até a última observação disponível, que é junho de 2022. Certo? Eu transformo esse TİBOM aí, esse TİBOM que tem uma classe TİBOM, PCATBL, essa classe TİBOM para outras classes que eu vou precisar, diferente, para cada estimativa que a gente vai fazer ali, a gente precisa de objetos de classes diferentes. Então, primeiro converto para TİBOM, restringe aqui a amostra, tiro 12 observações para fazer aquela comparação ali que eu mostrei. Então, está aqui, TİBOM, agora a gente tem os dados até junho de 2021, aí você pode plotar aqui a série, bem simples, PCAT, TİBOM, aí está aqui o gráfico da série, e vou converter também para a classe TS, que a gente precisa ali para fazer abordar a estimação baiesiana. Então, está aqui, IPCA TS, também pode plotar aí da mesma forma. Certo? Então, está aí os dados, agora, como que a gente faz a estimativa dos modelos por ambas as abordagens. Na abordagem frequentista, eu tenho várias formas, aqui no R, eu gosto de utilizar aqui a família de pacotes do FABO, que é esse pacote aqui, FABO, e o FABO, TİBOM, e tem o TSI, tem vários outros. É um fermeor que é bem interessante para séries temporais. Então, a gente especifica aqui dentro da função módulo, passa para ela, o objeto TSIBOM ali, especifica dentro da função módulo, qual que é o nome do modelo que eu quero estimar, ele vai salvar o resultado desse modelo em formato tabular, então, por isso que a gente coloca aqui um nome, depois do igual, a gente coloca ali a estrutura do modelo, qual que é a especificação do modelo. Então, a gente quer estimar o modelo AR para o IPCA de ordem 1, uma defasagem. Então, está aí. estimei, salvando esse objeto ARFREC, vai ficar nesse formato tabular aqui, que é uma classe MABO. Então, ARFREC, está aí. Aí, você pode fazer um, uma inspeção dos resultados, os parâmetros do modelo, então, ARFREC. Aí, está aqui os coeficientes estimados, então, a constante é 0,19 e o AR, o φ1, é 0,6. Certo? Então, está aí bem simples estimar pela abordagem frequentista. Agora, vamos estimar pela abordagem Baeziana. Então, para isso, a gente utiliza o pacote Baez-Forecast, vai ter essa função aqui, Stan Sarima. Esse pacote Baez-Forecast, ele é uma interface para a linguagem Stan, que é uma linguagem probabilística, que a gente utiliza para fazer estimativas, justamente, Baezianos. a gente passa para ela uma série temporal, para essa função em uma série temporal, que vai ser ali o IPCA-TS, que é essa série aí. E, além disso, a gente passa a estrutura do modelo, então, a ordem de defasagens. Eu vou estimar um AR1, então, aqui são três, você tem que passar para esse argumento a ordem em três posições, um vetor de três elementos. Então, a primeira posição é a ordem de defasagens AR, a segunda posição é a ordem de diferenciações da série, é uma série que eu já sei que é estacionária, então, eu não preciso diferenciar. E o terceiro elemento aqui é a ordem de defasagens MA, que a gente não vai utilizar aqui. Então, esse vetor aqui, 1, 0, vai ser um AR, um ARIMA, 1, 0, 0, ou seja, um AR1. E também, você pode especificar aqui componente sazonal, que a gente também não vai utilizar, porque a série aqui em questão, ela é ajustada sazonamente, então, eu não preciso me preocupar com isso daí. Você pode utilizar variáveis regressoras, se você quiser. Vai ter aqui alguns outros parâmetros, o que a gente vai estar mais interessado aqui são justamente nas distribuições a priori que você vai dar para os parâmetros. Então, a gente vai utilizar basicamente três desses outros argumentos aqui. Então, é uma distribuição a priori para o intercepto, para a constante, que é esse prior ±0, uma distribuição a priori para a variância dos resíduos, que é esse prior sigma 0, e uma distribuição a priori para o componente, para o termo φ1. Então, basicamente, a gente vai passar essas distribuições para esses parâmetros, conforme a gente apresentou ali previamente. Então, para a constante, a gente passa uma distribuição normal com a média zero e o padrão igual a 3. aqui, tem várias distribuições. Então, tem a normal, tem a distribuição uniforme, tem a gama, tem a gama inversa, tem várias distribuições aqui, vocês podem utilizar conforme que for de maior interesse para problemática de previsão de vocês. Então, aqui, para a constante é normal, para a variância é a gama inversa, com essa parametrização que eu apresentei, e para o φ1, a gente vai utilizar não a uniforme, se a gente utilizar aqui a uniforme com aquela parametrização que a gente apresentou previamente, que é menos 1 a 1, a gente acaba tendo problema de estimação, aqui, no caso, a gente não consegue impor nessa restrição que esse parâmetro tem que ser estacionário. Até faz sentido, porque se os dados não forem, não apresentarem estacionariedade, é interessante que o modelo capte isso nesse parâmetro φ1, então, por isso que a gente não consegue utilizar essa distribuição. Então, vamos fazer o teste aqui, só para exemplificar. Então, vamos supor que eu queira utilizar ali a distribuição uniforme, como eu apresentei aqui, e aí está aí as distribuições. Quando eu tentar executar aqui, ele vai me dar uma série de erros, e vai dizer que não conseguiu iniciar o algoritmo ali do Monte Carlo, as amostragens que ele faz para criar lá a distribuição a posterior. Então, ele mesmo já informa aqui que você tem que redefinir a especificação do teu modelo. Então, é isso que a gente, por conta desse problema, que a gente consegue impor essa restrição, a gente acaba utilizando aqui, você pode utilizar a normal, ou outra distribuição, é questão de tentativa e erro. Certo? Então, deixamos a distribuição uniforme de lado, vamos utilizar a normal para o FI1 dessa forma aí mesmo. E aqui ele está fazendo ali as amostragens, e aí no final a gente consegue chamar a função summary, para obter as estimativas pontuais dos parâmetros. Geralmente, a abordagem, vai ser um pouco mais intensiva computacionalmente, porque o algoritmo é mais pesado. Então, estão aqui as estimativas, a constante deu 0,19, antes tinha dado na frequentista, deu 0,20, eu acho, e o AR1 aqui deu 0,60, que eu acho que é a mesma coisa que a gente teve aqui na frequentista, 0,60 também. Então, as duas abordagens estão concordando relativamente aqui nas estimativas. E aí, conforme a gente viu ali no ajuste ali dentro da amostra, eles ficaram bem parecidos. Então, como que fica fora da amostra? Para fazer uma previsão fora da amostra, com esses modelos estimados. A gente vai basicamente utilizar essas funções aqui, a forecast. Então, na abordagem frequentista, passa o modelo ajustado, esse objeto para a função forecast, e no parâmetro, no argumento h, define quantos períodos você vai gerar de previsão fora da amostra. Aqui, no caso, é uma previsão pseudo fora da amostra. Então, quando você executa isso daqui, ele vai gerar aqui 12 pontos de previsão, que é essa coluna aqui, .min. E aí, eu utilizo essa função highlow e um pack highlow para criar ali os intervalos de confiança de 80 e 95%. Ele vai criar umas colunas adicionais aqui para esses intervalos de confiança relacionados com essa estimativa pontual. E aqui, da mesma forma, na abordagem baesiana, função forecast, passa o objeto ali com o modelo estimado, que é esse objeto aí. Quantos períodos no argumento que eu quero gerar de previsão fora da amostra e no argumento props eu passo ali quais intervalos de confiança que eu quero gerar, que é de 80 e 95%. Ele vai gerar aqui também uma tabelinha com os resultados, a previsão pontual e aqui os intervalos de confiança, conforme a gente viu ali no gráfico. Certo? Então, espero que tenha ficado tudo claro as principais diferenças entre uma abordagem e outra. Se ficar alguma dúvida é só olhar o material e as referências e também vai ter ali o curso de certos temporais e de estatística baesiana da análise macro para você se aprofundar mais nesses tópicos que a gente abordou brevemente de maneira objetiva. E para ter acesso aos códigos desse exercício complexo vai estar tudo disponível no Clube AM da análise macro. Certo? Então, vou ficando por aqui. Agradeço a atenção e até a próxima.